Opa, e aí galera, beleza? Gameplay MG, galera, só vamos aqui de volta no FIFA 16 para o modo carreira, episódio número 11, e vamos lá galera, é acabando o jogo, eu vou já contratar os, convocar os jogadores pra seleção brasileira, e vamos lá então galera, vamos fazer aqui o jogo contra o Shakhtar, se não me engano, é isso mesmo, né? Acho que é contra o Shakhtar, é contra o Shakhtar, e vamos lá, eu tô com o uniforme dourado do Arsenal, e o Shakhtar tá com o uniforme clássico deles, aquele laranjinha lá, meio vermelho, meio laranja, sei lá, meio cores diferentes assim, mas daorinha também, e vamos lá então, dar um toque aqui, pá, e errou, caraca hein, vamos lá, gostou que o sangue nos olhos, meu filho, vamos lá tiozinha, o Karzala devolveu, tocou pra Welbeck, Welbeck tocou pra Sanchez, Sanchez vai vir, vai chutar, nossa, quase, ai, quase, que deu rebote, caraca mano, vamos lá, meu Deus do Selberg, caraca mano, tá muito tenso aqui, no meio de campo, pá Ai, trocou, trocou, trocou a bola, trocou, errou, errou, vai errar de novo, ai, acertou mano, o A0 pro Shakhtar, ah, não mano, mas foi um rolaço mano, eles tocaram bastante a bola ali, fizeram um belo gol, e vamos lá então, continuar aqui, tentar buscar o empate, e uma vitória, uma virada, vamos lá então, Vai, boa, isso, eu tomo a bola, tocou aqui, tocou aqui no meio, devolveu pro Welbeck, o Welbeck não tem espaço a avançar muito bem, agora vai dar o Gibbs, ai, tocou pra cá, devolveu pro meio pro Welbeck, tocou pra cá, Karzala, chutou, errou, chutou golaço, Gol do Carzala, moleque, que golaço, dá até uma sambinha ali, ó, opa, vai tirando, caraca mano, que golaço do Carzala aqui, já empatamos o jogo, caraca mano, olha isso, que beleza, cara, 1x1, aos 28 minutos de jogo, Nossa, mano, que golaço, delícia, cara, Karzala, fez um belo gol aqui agora, boa, cara, boa, e acho que é pra tal jogador ali, não era? Não sei, cara, calmei, mas, tô de boa, avançar aqui de novo, buscar, ai, buscar virada, calma, parece alguém, parece alguém, o Welbeck, Não, mano, tô com errado, coisa absurda, cara, deixa eu ver o negócio aqui, tá o Carzala aqui, mas, eu lembro que era outro, era o Ozio, é mesmo, só que deixar o Ozio descansando, É mesmo, deixar o Ozio descansando, o Carzala até fez um gol ali, mano, deixar o Ozio descansando um pouquinho, que ele tá na reserva e tá, não tá com o metidor cheio ainda de fôlego, E, caraca, mano, o Wilshere tá meio cansado já também, pô, que merda, jogadores, tô cansando muito cedo aqui, deixar o Ramir aqui um pouquinho pra jogar, Porque o Wilshere tá quase cansado já, tirar um pouquinho fora eles, pra descansar, tirou, boa, jogou pra cima, tocou pra cima aqui, devolveu, Ô, tibrou, ai, tibrou, merda nenhuma, porra, Lucas, Lucas parece o maior agora, mano, Nossa, Berg, boa, ai, caraca, toca, tocou aqui, o Welbeck, tira, nossa, tibrou, tibrou, e mais, tem, vai adiantar nada não, chutar pra frente e vai acabar o primeiro tempo, É isso, fim do primeiro tempo, e vamos lá, então, agora, direto pro segundo tempo, Puxa, vamos lá, tá uma vitória aqui agora, hein, esse é o resultado até agora, tá uma vitória agora, mano, uma virada, Vamos lá, então, segundo tempo rolando já, e simbora, querem mais saber, rapaz, vamos lá, vitória, vamos pegar uma vitória aqui, nessa partida, Tocou pra Welbeck, ai, Welbeck, ai, Welbeck, ai, Welbeck, ai, Welbeck, deixa eu chutar, nossa, quase, mano, quase, mas foi boa a defesa do goleiro até também, Caraca, jogando bem, viu, só aqui hoje, não, pro outro de trás, que loucura, cara, deu falta, mas, prosseguiu o jogo, Oi, é, boa, Welbeck, 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 tocou aqui pro Ramsey, Ramsey tá livre, ai, Ramsey tá livre, ai, vai perder a bola, calma, calma, Tocou aqui, tocou aqui, agora, vai, vai, tocou ali pro meio, mas de novo, mano, que caramba, cara, que merda, Vai, Berg, vai, Berg, deixa eu fazer gol não, Berg, ai, boa, bloqueou a bola, tocou aqui pro meio, tocou de volta no meio, Tocou aqui, pro Welbeck, o Welbeck tem, ai, tem espaço pra tocar aqui, o Welbeck tocou pra cá, ah, não, é isso, boa, não, não, ah, não, mano, Tá muito difícil passar pela zaga, mano, eu tô pressionando muito, fechando muito esse espaço, não tá conseguindo achar espaço, Eita, merda, que merda, hein, Oi, é, achamos espaço aqui agora, só chutar, Uff, quase, Vamos lá, então, Cruzou, E quase, mano, caraca, o zagueiro tirou ali da cabeça, Chances, tocou para, Ai, caraca, Carzola, Carzola devolveu pro Welbeck, O Welbeck viu outro passo ali, Cruzou, Oh, chutou na trave, Devolveu, não, Inacreditável, Ramsey perdeu um gol inacreditável, mano, Nossa, cara, Na cara do gol, o cara perdeu o gol, Na cara, Era ele o gol e perdeu, Ah, não, Ramsey, Ai, cara, Não, Nossa, Quase, mano, O cara expalma pra dentro da grande área, Ah, não, cara, É pra chorar, Caraca, mano, Como que isso pode expalmar pra dentro da grande área, Pra tirar a bola? Não sei, Apareceu um aqui no meio, Não, Ai, caraca, Não, Ah, boa, 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 Não, Ai, caraca, Caraca, Tá muito tenso, Ramirez chutou, Ufa, Quase, Vai acabar já o primeiro tempo, O segundo tempo que o jogo também, né, Aí, Isso, Acabou o jogo, Então, Um a um, Não foi resultado muito bom, E nem muito ruim, Mas, O empate é melhor que a derrota, né, Então, Vamos continuar aqui o jogo, Então, O jogo não, Continuar aqui, O nosso vídeo, Avançar, Carzola foi o jogador mais brilhão, Acho que o Arslan, No jogo mesmo, E vamos lá, Bom, Vai ter entrevista aqui agora, E tem um comissário de escritório, Coletivo de imprensa, Caraca, Vamos, Então, Então, Eu vou motivar o Arslan, Vou motivar o Arslan mesmo, Que, Caraca, Mano, Não foi muito boa essa partida aí, Não, Dar uma trocadinha aqui, Carzola, Pelo, Ózio, E trocar, Não sei se eu troco o Lucas, Mano, Porque o Lucas tá muito cansado, Deixar o Alco, No lugar do Lucas, E, Vamos deixar assim mesmo, Vamos lá, Agora a gente vai, Dar uma simulada aqui, Quanto dias, Que vai dar, Acho que o treino é voltar no sábado, Hoje é o último dia, Para enviar o dia do oficial, São meus dias, Vou para o próximo, Faça isso agora, Por favor, Beleza, Vamos então, Fazer aqui, Galera, O cara aqui me ajudou, No comentário, Do vídeo anterior, Do FIFA, Ele deu a sugestão, Dos jogadores, Para contratar, Então, Eu vou mandar um salvo especial, Aqui para o cara, Que o nome dele é, É o Gabriel Oliveira, E, Então, Ele falou para contratar, O Diego Alves, Então, Aqui ó, Está o Diego Alves aqui já, Daniel Alves, Daniel Alves está aqui, Marquinhos, Marquinhos está aqui não, Marquinhos está aqui não, Então, Eu vou, Tirar aqui, Pegar o Marquinhos, Vou tirar o, Castan, Sei lá, Alguma coisa assim, E pegar o Marquinhos, Beleza, Então, Agora, Ele falou também, Tiago Silva, Tiago Silva está aqui, Está aqui, Marcelo, Ramírez, E tem o Caminho, A minha rua, Marcelo, E o Ramírez, Volante, Deixa eu ver se tem algum volante aqui, Luiz Gustavo, Deixa eu Luiz Gustavo, Tirar esse chãozinho, Cadê o Ramírez, Ramírez aqui, Boa, E também, Vou contratar o Coutinho, O Firmino, Coutinho, Cadê o Coutinho, Aqui o Coutinho, O Roberto Firmino, Não, É o Roberto Firmino, Eu acho, Aqui está, E, Tive quem mais, Roberto Firmino, Neymar, Ricardo Oliveira, E Douglas, Bom, Neymar, Vou tirar esse Jonas aqui, Pegar o, Ricardo Oliveira, Cadê o Ricardo Oliveira, Aqui, Ricardo Oliveira, E o Douglas, Tirar o Pato, Sei lá, Não sei se tira o Pato, Cadê o Douglas, Bom, Galera, Vou deixar o time, Esse mesmo, Deixar o Neymar, Hulk, O Lucas, Alexandre Pato, E o Ricardo Oliveira, Vou deixar esse daqui, O time, Então, Da Seleção Brasileira, Acho que mais ninguém, Vou contratar não, Deixa só esse mesmo que tem, É, Deixar esse time aqui mesmo, Galera, Então, Esse aqui vai ser o time, Da Seleção Brasileira, E vou enviar, E elenco então, Vamos enviar o elenco, E pronto, Vamos vir aqui no escritório agora, Relatório, Do cara aqui, É, Ele, Fez aqui, Ah, 67 mano, Acho que ele tem potencial sim, Para evoluir, Esse Martial, Beleza, E tem esse aqui também, 67 overall mano, Deixar, Sem nada, Por enquanto, É mesmo relatório, Será, Uai, Na verdade da Espanha, Beleza, Pô, Mas tudo velho já, Tinha quieto então, Tem mais um e-mail não, Aonde, Aqui, Fazer só o meu saldo olheiro, Esse aqui foi para, Não sei na onde, Tá de 15, Tá de 16, 15, 16, 17, 17, Bom, Tem potencial, Esses dois aqui, Né, Então, Acho que eu vou, Manter o olheiro, Nesse daqui, Ou se não, Para contratar ele também, Contratar ele aqui, O valor que eu traço, 27 mil, Ah, 27 mil, É, Pouco dinheiro, Então, Tô, Tinha dois, Esse retório, Para só uma missão, Mais profunda, Beleza, Então, Então, Vamos continuar aqui, Avançando, Beleza, Então, Tem mais duas mensagens, Aqui no escritório, Jogadores convocados, Para seleção, Cadê, Acho que, Ah, O pato voltou já, Então, Deixa eu, Botar o pato aqui, No lugar do Campbell, No lugar do Elbeck, Beleza, Bom, Lucas, De uma recuperada boa aqui, Deixar ele aqui então, E acho que é isso, Né, Né, Mas, Sim, Se deixe eu salvar, Beleza, Então, E vamos lá, Então, Por, Hoje é dia de jogo, Tu não vai ter treino, Ai, Que merda, Mano, Se de vez, Se dá pra treinar antes, Mas, De boa, Então, Acho que é isso daqui mesmo, Deixa eu ouvir aqui pra seleção, Bom, Galera, Desde comentários também, A formação do time, Vai ser isso daqui mesmo, É, Pato, Lucas, Neymar, Roberto Firmino, Não sei se deixa o Coutinho, Ou Roberto, Deixa o Coutinho mesmo, Acho que assim tá bom, Deixa eu ver aqui, Deixa eu deixar o Marquinhos aqui, No lugar do, Deixa eu ver o negócio, Comparar o Marquinhos com o Naldo, Caraca, Caraca, O Naldo tem 33 anos, Mano, Tá louco, Colocar aqui, Deixar assim mesmo, Acho que vai ser assim mesmo, A formação, É coisa desses comentários aí, Galera, É a formação do time do Brasil, E deixa direitinho aí, Goleiro, Zagueiro, E papo, Me ajudar aí, Então é nóis, Valeu, E salvar, Beleza, Então, Então vamos aqui pro jogo, Na hora que o jogo começar, Eu volto, Beleza, Então galera, Começou aqui, Arsenal contra Manchester United, Na Barclays, E vamos lá, Tentar ganhar, Conseguir a vitória aqui, Posso ir pra tabela, Se o Spurs e o primeiro lugar, Que não lembro qual que é, Perder, A gente chega primeiro então, E vamos lá, Simbora então, Rolando aqui já, A bola, Beleza, Ozio, Ozio, Tocou pra Humsey, Ai Humsey, 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 Chutou, Um golaço, Do Humsey, Que golaço, Do Humsey, Lá mostrando, O, Número dele, O nome, Rapaz, Que golaço, Que golaço, Do Humsey, Olha lá ó, Só deu uma cortada ali pro lado, Segurou R1, Rolinha, Pum, Só meteu na trave, E entrou, Aí sim, Aí sim, Um a zero pro Arsenal, Em cima do Manchester United, Com essa vitória, O Arsenal não consegue avançar mais, E na tabela, Caraca, Mano, Vamos segurar esse resultado aqui agora, Que é o Manchester United, E o Manchester United é forte, Mano, Inclusive eu torço pra ele, É, No time da Inglaterra, Eu torço pro Arsenal, Manchester United, Debuti, 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 Wilshire, Wilshire, Ai, Pega, Pega, Pegou, Ai, Calma, Calma, Nossa, Saindo tocando a grande área, Caraca, Mano, Saí tocando aqui ainda, Debuti, Nossa, Adiantou demais a bola, Ai, Ih, Falta, Cartão Amarelo, Certeza, Cartão Amarelo, Pro, É, Não sei o que que é, Marquinhos, Beleza, Vamos lá, Bateu a falta então, Runey, Bateu a falta, E, Nossa, Que golaço, Mano, Que golaço, Golaço do Manchester, Mano, Na moral, Olha isso, Do mata ali, Até passando a mão, Mano, Tá louco, Nada a ver, Mas foi um golaço do Manchester, Foi um belo gol, Cara, Cê é loiro, Cabeçada ali, Na falta, E foi boa, Parabéns aí, Rapaz, Que isso, Ai, Rapaz, Ai, Ah, Mano, Ai, Meu Deus, Nossa, Corre, Berg, Oi, É, Dibrei um, Dibrei outro, Só chutar, Chuto o golaço, Do Ramsey, Foi do Ramsey, Não foi? Acho que foi do Ramsey, Não, Foi do Wilshere, Caraca, Seguiu com os dois, Sei porquê, Mano, Mas foi um belo gol, Mesmo assim, Pra 2x1, Viramos, Viramos entre aço, A gente furou, Na verdade, Só empataram, Aí a gente foi lá, Desempatou o jogo, Boa, Caraca, Mano, Tamo indo bem aqui, O outro gol foi do Wilshere, Agora, Então, Foi o gol de quem mesmo? Ai, Caraca, Foi do, Ai, Acho que foi do Ramsey, Do Wilshere, Os gols, Se não me engano, Quase foi golaço, Mano, De novo, O Monster Night, Estou chutando bem de fora, Fora da área, Mas já vai acabar aqui, O primeiro tempo, Então, Vai dar um chutão aqui, Pra frente, Pra acabar logo, Vai acabar? Poxa, Já estava há bastante tempo ali, Eita, Preula, Acaba, Tio, Aí, Finalmente, Acabou, Então, Acabou o primeiro tempo, 2x1, Pro Arsenal já, E, Vamos lá, Galera, Vamos tentar, Pegar esse primeiro lugar aí, Espor, Ser empatado, Ah, Pelo menos, Ser empatado, Mano, Empata ou perde, Quando se ganhar, Vai distanciar mais ainda, Então, Vamos lá, Continuar aqui, Marquinhos, Sertão Amarelo, Que merda, De boa, Lucas, Já saiu aqui, Tomando a bola, E começa o segundo tempo, Tempro? Eita, Segundo tempo, E, Lucas tirou a bola, Já, Eu tomo a bola ali, Já estamos aqui, Quase na grande área, Cara, Tô atrasado na ação, Burro, Aqui no bice, Burrice, Debuti, Wilshere, Wilshere, Tocou pra Ozio, Ozio pra Sanchez, Sérgio chutou, Nossa, Caraca, Mano, Golaço, Golaço, Golaço de novo, Do Sanchez, Cê é loiro tio, Ah, Tô até voando ali, Caraca, Mano, Cheio de bug, Esse ficha, Mas foi um golaço, Do Sanchez, Hein, Ah, 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 Tô tudo enrolado, Falar hoje, Porque, Golaço do Sanchez, Então, Belo gol, Vamos lá, Então, Continuar aqui, 3 a 1, Gol do Ramsey, Wilshere, E Sanchez, Agora, Caraca, Que jogaço que tá tendo hoje, Nesse episódio tem jogaço, Hein, Merece seu like aí, Falar nisso, Eu vou colocar metas agora, De likes nos meus vídeos, Então, Espero que esse vídeo aqui, Chegue a 20 likes, Pelo menos, É isso, Quanto que eu pôo de vocês aí, Pra 20 likes, E vamos lá, Oi, É, Boa, Boa, Lucas, Lucas, Tá meio livre, Meio livre, Lucas, Vai ser gol, Não vai ser gol, Nossa, Mano, Olaço aí, Lucas, Fez o primeiro gol, Ó, Ganhei um, Troféu, Pelo buraco da agulha, Deixar aí até por vocês, O print também, Galera, Desse troféu, Ó lá, Assam, Gol do Lucas, O primeiro gol dele, Mano, Ó lá, Cortou um, Cortou o outro, E, Pô, Nossa, Caraca, Mano, Me tô na cara, Você é no, Ele tio, Ah, Foi na cara, Não, O Jones, Davy Jones, Caraca, Achei que tinha sido na cara, Mano, O cara até caiu ali, Meio de boa, Vamos lá, 4x1 já, Caraca, Deu uma goleada aqui já, No Monster United, Não vou esperar o preço não, Cara, Tá jogando bem aqui agora, Errou, 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 Nossa, Na trave, Mano, Caraca, Mano, Tem esse tanto de burrice ali, O Goal, A externa de dar erro, Gol, Vamos lá, Marcar aqui, E chutou, Nossa, Quase foi o gol, Mas vamos substituir aqui já, E que tá cansado, Bom, Temos, Ninguém cansado direito ainda, Bom, A gente tem o, Lucas tá mais cansado, Deixa eu tirar o Lucas, Pra ele descansar um pouco, Botar o, O Alcolt, Vou tirar o Wilshire, E botar o, A Mirão de novo, E acho que vou tirar o Gibbs, Botar o Morel, Certo aqui, É, Morel aqui, Que o Gibbs tá meio cansado já também, Deixou o Morel jogar um pouco também, Pra descansar e, Fica melhor o próximo jogo, Mas se bem, Vai ser a seleção, Próximo jogo, Se não me engano, Boa, Check, Aqui, Ah, Nem vai adiantar correr não, Até parei que já de correr, Sanchez já cruzou, Vai ter ninguém ali, Aí tinha alguém aqui, Mas pelo menos, Mais atrás, Ai que merda, Deixa pegar a bola não, Nossa velho, Vou fazer gol, Se perder esse gol aqui agora, Pelo amor hein, Tá livre aí mano, Nossa, Perderam, Caraca mano, Perderam esse gol, Quem que perdeu, Foi o Valencia, Se não me engano, Se não me engano, Foi Valencia cara, É, Mas vai acabar também, O segundo tempo aqui, E o jogo, Ei rapaz, Ah, Ah, Tinha quase gol agora, Toquei errado ali mano, Que merda hein, Olha que burrice que eu fiz, Nossa, Não acredito mano, Isso foi muito burrice minha, Mas de boa, Tô comendo o jogo já, Então, Tão pouco importando o resultado, Já tá 4 a, 4 a 2, Caraca, Caraca, Não fizeram o terceiro gol, Até agora, Caraca, Fiquei muito, Fiquei muito, Sossegado, Nem tava querendo marcar direito, Mas, Mas é aqui então, Ah mano, É fazer um golaço aqui, Isso é loiro, Ah a gente acabou bem agora, Fazer um golaço ali, Tá de breio cara, Mas de boa, Aqui, Temos 4 gols, Foi do Ramsey, Do, Do, Do Wilshere, Do Mata, Do, Do Sanchez, E do Lucas, Do Lucas, Finalmente fez o gol né, Dele pelo Arsenal, Ah, Então, Ficou 2 a 2, Beleza então, Ganhamos aqui, Conseguimos passar o Spurs, Eu acho em, Vamos ver aqui a tabela agora, Mas, Ó Marquinhos, Evolui um overall, Nem vi, Beleza então, Deixa eu ver aqui a tabela, Eita, Vai ser o que, FIFA WC Qualificers, Beleza, Barclays, Tamo em primeiro, Oh yeah rapaz, Aí sim, Avançando a tabela, Chegamos em primeiro lugar, Precisamos segurar os resultados, Aqui agora, Venciamos 5, Empatamos 2, Perdemos 1, Tamo igual o Spurs, Liverpool mesmo, E é isso, Ah, Se o Chelsea ganhar, Ah, O Chelsea precisa perder, Eu empatar mano, Mas se empatar, Fica igual, Fica 4, Os 4 meiais igual, Mas sei lá mano, Não sei quem que o Chelsea vai jogar, Mas vamos lá então, É, Botar aqui já nos treinamentos, E carregar, E carregar a ultima sessão, Bom, Não sei se é desse daqui mesmo, Vou deixar o Yushar aqui, Acho que vou, Trocar o, O Elbe aqui, Pelo, Pato, Deixar difícil, Isso daqui, E acho que é isso mesmo, É, Isso aqui mesmo, Simular tudo, Beleza então, Ficou esse aí o resultado, Vamos lá então, Continuar aqui avançando, Só para, Lançar mesmo, Próximo vai ser contra Colômbia, Venezuela, Eliminatórias da FIFA World Cup, Bom rapaz, Vai ser eliminatório agora, Com a seleção brasileira, Vai ver o próximo episódio então, Nosso FIFA, Mas antes vamos ver aqui, Acho que é isso aqui mesmo rapaz, E bom galera, Eita, Tô todo mundo aqui convocado praticamente, Aqui Sanchez convocado, Pato, Lucas, Ozzy, Wilshire, Ramsey, Caraca mano, Só debuti, E o Tchek foi convocado, Eu acho, Ospina foi cara, Mas de boa então, Vai ter jogo mesmo, Com o Arsenal, Nessa data aí, De seleção e pá, Tive aqui, Então acho que esse foi o episódio de hoje galera, Não esqueça de deixar seu like galera, Para se fortalecer mais ainda o canal, Então vamos fazer a meta aí, De 20 likes, Então vamos conseguir 25 likes desse vídeo, Enquanto com a ajuda de todos vocês, Se inscreva no canal se não é inscrito, Deixe seu like, Se não é favorito, Se inscreva no canal se não é inscrito, E é isso, Valeu, E até o próximo vídeo, E até o próximo vídeo,